Um dos maiores nomes do mundo digital em Moçambique está passando pela sua terceira e maior vergonha pública, pelo menos para o ano de 2021, Guizel Ramos. A primeira vergonha foi envolvendo Guizel Ramos e aquela moça modelo, provavelmente, que teria dito que Guizel teria lhe abusado. Ela disse que faria de tudo para que isso fosse esclarecido. Até aqui, nós não sabemos absolutamente nada sobre esse assunto. A segunda vez que Guizel ficou tão podre foi quando a mídia mediatizou a questão da ida da polícia lá à casa do Guizel. Ficamos todos chocados, quisemos saber, afinal de contas, quem é este Guizel? Tentamos procurar e nós descobrimos que a riqueza de Guizel começou vendendo refrescos e bebidas. Mais tarde, viajou businessmente falando para os eventos. Foi de lá que as coisas começaram a mudar e, com a chegada da pandemia, ele entendeu que devia começar a fazer os seus jobs no seu Instagram, com vista que pudesse atrair muito mais gente. Na mesma sequência que ele conheceu muito mais gente, muito mais dinheiro começou a entrar, ele descobriu que ele tinha um tesouro na sua casa e esse tesouro chama-se Titus. Titus este que ele está mordomo na casa do Guizel. Só que é o Titus que traz problemas nos dias de hoje para a vida do Guizel. E publicamente se sabe que Guizel está a dever Titus. Por que ele estaria a dever Titus? Sendo que Guizel é um cidadão que, segundo ele, em algumas conversas públicas que ele teve no passado, chegou a dizer que, num final de semana, ele consegue torar pelo menos 100 mil meticais. Pelo menos 100 mil meticais. Ele consegue torar numa boa e não se sentir mal. Pelo que se ele for curtir quatro vezes a semana, ou seja, quatro vezes ao mês, é um dólar numa boa, tranquilo, sem se preocupar, 400 mil meticais no mínimo. Então, quanto é que Titus, afinal de contas, ganha de salário para que ele não consiga pagar tantos títulos e que consiga pagar pelas cortições? Esses são assuntos que você vai poder compreender aqui. Porque existem coisas que não estão claras. Existe uma mentira aqui, escondida, que as pessoas precisam compreender. Bem, o que eu vou trazer é uma analogia de factos, com vista que cheguemos a um certo ponto que eu quero que você chegue. Mas, em primeiro lugar, meu magro, conheça o maisvendas.co.mz. Os links estão aqui embaixo na descrição. É só entrar pelos links e baixar o aplicativo para você poder comprar e vender os produtos e serviços que você precisar comprar e ou vender. Tendo clicado num dos links, é só entrar na App Store ou Play Store. Escrever maisvendas.co.mz. Depois, eu só clicar em abrir, depois que tiver baixado, claro. Assim que lhe tiver aberto o aplicativo, a primeira coisa que eu recomendo é que você deslize por estes anúncios que estão em destaque. E para si vai uma dica que vai vender dentro de umas vendas. Coloca todos os seus anúncios em destaque. Depois, pode vir aqui pesquisar nos anúncios recentes, que é para ver o que se postou agora. Depois é só navegar, até encontrar aquilo que você precisa, dá um clique. Daí, é só ler a descrição, encontrar o número, ligar para o cidadão que estiver a vender aquilo que você precisa. Ou por outra, você pode usar esta barra de pesquisa para pesquisar o que você precisar. Depois que você tiver encontrado, o processo é o mesmo. É só clicar, ver se as fotografias do anúncio lhe agradam, depois ligar para a pessoa. Daí, fecha a sua bolada. Agora, para si que seja todo de um produto, serviço ou marca que queira dar visibilidade, saiba que pelo mais vendas, você pode chegar a mais de um milhão de pessoas a cada 30 dias. Como? Anunciando aqui, nesta barra móvel, aonde circula esta parte que tem, esta parte que faz isso aqui. Ou por outra, pode navegar pelas categorias e encontrar a coisa que você precisa. Boladas de qualidade são fechadas pelo maisvendas.co.mc. É o seguinte, nós conhecemos títulos graças ao Guizel. E Guizel ficou muito mais popular e, uau, o dono da pátria, depois que também introduziu títulos para as redes. Vamos lá ser sinceros. Só que, pelo que eu pude entender, segundo o áudio que circula pelas redes, é que Títulos teria flechado alguns corações, corações esses, que faziam algumas doações com vista a que Títulos pudesse ter um dinheiro. Provavelmente. Só que esse dinheiro não era canalizado para o Títulos. Logo, o Títulos começou a ficar insatisfeito. Começou a sentir-se usado. Começou a achar que, não, meu patrão, meu boss, a pessoa que me chama de seu mordomo, que eu garanto visualizações, risos nas suas lives, não me está a cumprir com o nosso contrato. E ele teria, de alguma forma, sentado com algumas pessoas e reclamado publicamente, quer dizer, reclamado privadamente, que sem saber que aquilo poderia se tornar público. E disse palavras como, O meu boss não está a dar o dinheiro, que dinheiro esse as pessoas mandam para que eu possa ter o dinheiro. Mas, eu não estou a ter o dinheiro. E algumas pessoas chegaram a comentar lá, Que é aná, Goizel, porquê isto, porquê aquilo, porquê aquilo. Vou lhe apresentar, pelo menos, dois factos. Trata-se do aniversário de Goizel. Goizel está mergulhado num balde, ou poço, talvez oceano, de problemas. Onde Goizel não tem mais aquela credibilidade, super credibilidade e tal. Por quê? O seu nome já está a começar a se associar a coisas feias. É dia do seu aniversário. Titus, fosse para falar, provavelmente ele tivesse falado de outras coisas. Porque eu quero acreditar que Titus, vivendo dentro da casa do Goizel, de uma ou de outra forma, Pode ser que ele não veja, mas chegue a perceber algumas coisas que aconteçam dentro da casa do Goizel. Logo, se ele fosse, provavelmente, dizer alguma coisa, seria... Vamos lá. Aquelas pessoas, eu entendo que tenham ido com a intenção de lhe questionar a respeito dessas coisas. E que essas mesmas pessoas, provavelmente, lhe fossem questionar a respeito daquelas coisas Que a polícia estivesse a investigar. E que eu quero acreditar que, com um pouco de álcool e manipulação, A cabeça de Titus deixaria fluir muita coisa ligada a essas intenções dessas mesmas pessoas. Mas não. Titus foi falar de dinheiro, coisa que não tem muito nada a ver. Você se lembra do dado que eu lhe dei? Trata-se do aniversário. Isso explodiu exatamente no dia do aniversário do Goizel. Você não acha que nós estaríamos diante de um cidadão que fosse querer uma atenção massiva de pessoas? Com vista que visualizassem os seus stories, o seu insta, para poderem ver tipo, Ou, nesse caso, como é que é então? E que tudo que ele fosse postar, fosse ter aquela audiência. Não acha isso? Por quê? Justo no dia do seu aniversário, Titus fala mal do seu patrão, Alegando incapacidade financeira ou desejo de nunca pagar o Titus. E na mesma data, Goizel realiza uma festa que, quero acreditar, que não esteja abaixo de 200 mil meticais. Aquela festa é uma festa que eu quero acreditar. Porque pelas figuras ilustríssimas que estiveram lá, Deu para perceber que era uma festa um pouco high level. As meninas que estiveram lá, são meninas que, São meninas algumas, provavelmente, da praça, que são de alto nível. Entende? Alto escalão e tal, o suficiente para poderem merecer estar naquela festa. Pelo que, no meu entender, Goizel não teria perdido a oportunidade de ostentar um bocadinho mais E provar às pessoas que ele não está com incapacidade de pagamento. Que ele tem liquidez o suficiente para poder remunerar o Titus. Só que eu tenho um pequeno recado aqui. No dia 25 deste mês, eu vou dar um webinário 100% online e gratuito, Onde você não vai pagar absolutamente nada. E eu vou te ensinar a como tu comercializar o teu conhecimento, Com vista a que, através da internet, tu ganhas dinheiro. E trabalhares assim como eu, a partir de casa e fazeres a tua vida tranquilamente. É dia 25, não se paga absolutamente nada. Quer aprender a como ganhar dinheiro? O link está aqui embaixo na descrição. É só preencher com o seu nome e aquele e-mail que você usa todos os dias, Que é para não perder absolutamente nada. E eu, no próprio dia 25, vou lhe mandar dentro do seu e-mail. É só entrar aqui, é para poder ver a notificação lá. E depois fazer parte do webinário. Você vai aprender, vai sair de lá super transformado, meu caro. É... Vai aprender de verdade. Mas tem que ter internet. Vamos continuar. E assim, geralmente, eu vou... Eu estou a preparar umas matérias sobre o show business. O que é o show business? É o comércio do show, do entretenimento. Então, o comércio do entretenimento, infelizmente, funciona assim. Funciona com manipulação de mentes. Tudo aquilo que gera aquele sentimento de, ipa, revolta, essas coisinhas todas, da audiência. Te leva as massas. Este vídeo, se tem estes números todos que tem, é por causa deste assunto do qual eu estou a falar. Mas existem outros vídeos mais importantes que este, que não tem os números que este vídeo tem. O que é que eu quero te explicar com isso? Eu quero te explicar que neste momento, nós como cidadãos, nós usamos muito o lado das emoções e tal. Então, eu, por ser já um cidadão que sabe disso e sempre me treino a isso, eu se vou atrás desse tipo de informação. Vou com o objetivo de produzir alguma coisa para poder explicar aquele fenômeno. E não com o objetivo de consumir e me indignar como tal. Mas a maior parte das pessoas que são audiência da malta, funcionam assim. Vão, acreditam em tudo que se posta na rede. E quando surgiu isso, eu fiquei tipo, não, não pode ser verdade. Titus a dizer estas cenas sobre o seu patrão. Não, eu não quero muito acreditar. Quem são as pessoas com as quais Titus anda? Ponto número um. E eu não quero acreditar que Titus circula. Porque Titus é empregado de Guzel. Aquela coisa de mordomita. Titus fica dentro de casa. O momento em que ele tem para poder curtir, curte com o seu boss. Quando é momento de trabalhar, trabalha com ou sem o seu boss. Quando é que ele teria dado esse tipo de informação para as pessoas. E eu quero acreditar que Guzel, de tanto ele ser inteligente. Não permitiria que Titus saísse de qualquer maneira. Que bebesse de qualquer maneira. Até o ponto de poder vomitar coisas que pudessem ser segredos. Eu acredito que se houver algum segredo. Titus tem sim segredos de Guzel. E que isto não seja uma coisa tão grande. Isto aqui é uma coisa simplesmente leve. E eu só vim aqui trazer isso. Dizer, isto aqui pode ser uma coisa orquestrada pelo próprio Guzel. Tipo, é pra putz, grava essa cena. Titus, fala disso aqui. Estou a vos dizer, é possível. O show business permite isso. Nos faz, nós temos que fazer esse tipo de coisa. Então, para poder manter a roda do entretenimento em circulação. É preciso que em alguns momentos se vão cuspindo coisas que não fazem sentido. Só que, quem cresce orquestrando polêmicas. Poderá, a curto, médio ou longo prazo. Ser assassinado pelas mesmas polêmicas que ele terá criado. Por quê? O povo cresce, o povo evolui, as crianças ficam grandes e as pessoas mudam de foco de interesse. Mudando de foco de interesse. Aí, já as cenas começam a ficar um pouco complicadas. Ninguém mais quer saber de ti. E mesmo que você crie um milhão de polêmicas, ninguém vai estar lá mais pra poder consumir positivamente as tuas polêmicas. E as pessoas te ignoram. Te esquecem. Ainda bem que as redes são um mundo de ninguém. Aonde cada um pode ser o que ele quiser. E não se esqueça, clica aqui abaixo, que é pra poder fazer parte do meu webinário que vai acontecer no dia 25. É já agora. Aonde eu te vou ensinar a como comercializar o teu conhecimento através da internet. Que é pra ganhares dinheiro o suficiente pra te despedires do trabalho em que estás. Ou, se és aluno ou estudante, nunca mais precisares pedir emprego pra poderes fazer a tua vida. Vais viver em função das tuas crenças. Gostou do vídeo? Eu lhe espero lá no webinário. Inscreva-se e dia 25 já não falta muito. É daqui a pouco. Por agora é tudo e até lá. Um beijão. Chupa!